Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a inauguração do Space Command, o primeiro passo rumo a criação de todo um novo ramo das forças armadas dos Estados Unidos, totalmente dedicada ao espaço. Absoluta é uma empresa de marketing e propaganda especializada na criação de sites responsivos que abrem perfeitamente em celulares, com amplo domínio em publicidade. Absoluta vem atuando com empresas de diversos setores há mais de 20 anos. Se a sua empresa quer um novo site ou entrar forte em mídias como Facebook e Instagram, entre em contato por WhatsApp, pelo site ou pelo e-mail e solicite agora mesmo o orçamento. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. O espaço é cada vez mais importante para as operações militares. É a partir do espaço que se consegue obter imagens precisas das movimentações do adversário, e é através do espaço que os soldados no terreno se comunicam, enviando e recebendo informações de forma imediata, não importando onde estejam. O número de satélites militares em operação hoje na órbita da Terra é muito elevado, com estimativas apontando cerca de 350 dedicados exclusivamente à defesa, metade dos quais operados pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela China e pela Índia. As forças armadas estão cada vez mais dependentes do espaço, com alguns países desenvolvendo armas para atacar diretamente esses satélites, como é o caso do míssel SM-3 Block 2A lançado a partir de navios, capaz de atingir satélites em órbitas a até 400 quilômetros de altitude. Alguns países como a Rússia estão investindo também em satélites sabotadores, veículos espaciais pequenos, mas muito ágeis e manobráveis, capazes de se aproximar fisicamente de satélites do adversário e de sabotá-los, ou até mesmo de destruí-los, chocando-se contra eles ou plantando pequenas cargas explosivas. Isso está criando toda uma nova série de desafios, com os países cada vez mais preocupados em proteger e garantir a operacionalidade dos seus meios no espaço. E foi com esse objetivo em mente que recentemente, no dia 29 de agosto de 2019, o presidente Trump reativou o Space Command. Esse comando tinha existido entre 1985 e 2002, mas tinha o estatuto de comando conjunto, ou seja, o seu alcance era mais limitado, atuando sob a jurisdição dos outros ramos das forças armadas. No entanto, o que foi criado recentemente é um comando unificado, o décimo primeiro das forças armadas dos Estados Unidos, o que significa que terá muito mais autonomia a nível estratégico. Para muitos especialistas, essa medida tem por objetivo abrir as portas para a criação de um novo ramo das forças armadas norte-americanas. Nesse momento, os Estados Unidos têm cinco ramos, o exército, os fuzileiros navais, a marinha, a força aérea e a guarda costeira, com o presidente Trump tendo já anunciado a sua vontade de criar um sexto, a força espacial. De acordo com o Pentágono, esse novo comando unificado terá quatro missões centrais, dissuadir potenciais adversários no espaço, proteger os satélites militares norte-americanos em órbita, supervisionar e garantir a disponibilidade de meios como comunicações por satélite e GPS, e apoiar operações militares no terreno a partir do espaço, seja através de links de comunicação ou através da obtenção de imagens. Para alguns analistas, a criação desse comando pode levar outros países como a Rússia e a China a acelerarem os seus programas de militarização do espaço, o que poderia resultar, no extremo, na colocação de armas em órbita. Há um tratado internacional que proíbe a instalação de armas de destruição em massa no espaço, mas nada impede a instalação de armas em satélites destinadas à destruição de outros satélites, um risco que pode se tornar realidade em muito pouco tempo. Se você quer apoiar e participar diretamente no projeto do Hoje no Mundo Militar, entre para o exclusivo clube de membros do canal, onde terá acesso a lives e ao grupo oficial do WhatsApp. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. Um dia a dia a dia a dia. Sir, debris heading toward our comms satellite. Impact may cut off communications with ground forces. Launch avoidance maneuver. 20 km in closing. Collision averted, sir. All objects are accounted for Good job Learn more at AirForce.com